Primeiro vereador, por uso da palavra, cinco minutos, Leone das Dias, do Solidariedade. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos os convidados pela esta manhã de segunda-feira de sol aqui na capital paranaense. Hoje eu subo na tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto com o coração cheio de alegria. No último sábado, dia 21, nós realizamos um grande evento, a primeira festa da Barreirinha, que marcou a reinauguração do Parque da Barreirinha, o segundo parque mais antigo da nossa capital paranaense. A ideia surgiu através de uma conversa com o prefeito Rafael Greca, no início desse ano, quando estivemos juntos no parque acompanhando as últimas etapas das obras de requalificação deste importante espaço público, que foram possíveis graças a uma emenda parlamentar de parte do nosso mandato e, obviamente, outros recursos aplicados através da Prefeitura Municipal de Curitiba. Aos que não conheciam a realidade do Parque da Barreirinha, ela atualmente era muito ruim. O parque estava com um asfalto bastante danificado, a iluminação era precária, um parque sem vida e que, pelas condições que se encontrava, era pouquíssimo utilizado pela população curitibana. Mas, mesmo antes do início do nosso mandato, a intenção era dar uma nova vida ao Parque da Barreirinha. Era uma prioridade. Um equipamento público com tanta história não poderia ficar assim. Por isso, levei esta demanda ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, ao prefeito Rafael Greca, que criaram o compromisso com a região da Barreirinha em requalificar aquele parque. Com essa demanda em mãos e recursos das emendas, a Prefeitura participou do processo de revitalização de 1,3 quilômetros do asfalto, reforma dos banheiros e dos quiosques, novo parquinho para as crianças e, além de modernizar a iluminação com lâmpadas e refletores em LED. E, no último sábado, senhoras e senhores vereadores, o Parque da Barreirinha estava com vida, conforme vocês podem acompanhar, inclusive, nas imagens. Pulsando. Lotado de curitibanos que levaram seus filhos e familiares para conhecer este novo espaço para momentos de lazer e de prática esportiva. Destaco aqui que, durante o evento, conversando com muitas famílias da região, era comum o relato dos moradores que há muito tempo não visitavam este espaço e ficaram encantados com a melhoria do local. A realização deste grande evento só foi possível graças a uma grande junção de forças do nosso mandato com diversas secretarias municipais. Por isso, mais uma vez, o meu agradecimento ao prefeito Rafael Greca, à primeira-dama Margarita, ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, ao deputado federal Paulo Littro, que também esteve presente ao evento, e à secretária, perdão, municipal de meio ambiente, a Marilza do Carmo Oliveira Dias, que também foi uma importante presença no último sábado em nossa região. Também não posso deixar aqui de registrar o doutor Guilherme Dias, que é o delegado da Delegacia Civil de Proteção ao Meio Ambiente e às Causas Animais, e a todos os servidores da Polícia Civil que lá colaboraram com a realização desta festa. Por fim, eu preciso fazer aqui uma relação de agradecimentos. Agradecer a Janaína Lopes e toda a equipe da administração da Regional da Boa Vista, à Cris Herrera e toda a participação dos membros da Fundação Cultural de Curitiba. Ao agradecer à Patrícia, o meu agradecimento a todas as senhoras do Centro de Atenção à Terceira Idade do Boa Vista, o CAT, que lá abrilhantaram este importante evento. Ao Jean Kucheski e toda a equipe da Esmelge. Ao Alessandra e o Alex, que são os servidores do Departamento Antidrogas da Prefeitura. Ao Vânia Bulba, Supervisora do Distrito Sanitário da Regional da Boa Vista, com a sua equipe. Ao Giovando Amorim, que colaborou e muito, junto com a estrutura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ao Marco Zito, da Secretaria Municipal de Alimentação e Nutricional. E a toda a comunicação da Prefeitura, que também foi fundamental para que nós tivéssemos um público extraordinário na reinauguração do Parque da Barreirinha. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Minha saudação e o convite a todos os vereadores e vereadoras que possam conhecer mais um parque requalificado e com vida na capital paranaense. Obrigado e boa semana. Obrigado, vereador Leone das Dias. Tchau, tchau. Tchau.